Bom, boa tarde. Eu acabei de levar uma coesiva, vou estar utilizando lá em Goiânia, não tem neonatal, crianças prematuras, bebês prematuros que nascem às vezes com alguma sequela, lupanoxia, sempre tem um pouco de tônus aumentado, mãozinhas fechadas, então vou estar utilizando ela pra estar tentando reverter um pouco desse quadro e estar vendo se funciona, porque ela não cola no bebê, ela cola em si mesmo, então às vezes eles não podem ter reação alérgica dentro de um hospital, então acho que vai ser muito bom.